Que pastores, nós estiremos adesso, pastor Valentino, sai, nós estiremos adesso, facciamo na pregueira, ringraziando a Dio per questa vitória, perché quando o popolo di Dio se raduna, quando o popolo di Dio se reúne, alguém traduz italiano? Quando o popolo se riunisce, algo acontece, porque Dio é fiel, a palavra do Senhor diz, que quando nós somos unidos, o Senhor trabalha a favor do seu povo, e nós estamos aqui, não estamos fazendo a obra de nenhum homem na terra, mas nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, aleluia, nós estávamos preocupados, porque tanta coisa aconteceu, para que essa marcha não acontecesse, mas o inimigo levanta para cair, aleluia, Deus falou comigo, ali no livro de Ageu, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, olha aí gente, a confirmação do céu, estava chovendo até com a minha amiga, e o Senhor abriu a porta do céu, aleluia, nós vamos marchar para Jesus, nós pedimos que nós podemos ser todos unidos, cada um tem os seus volantinhos, mas o nosso propósito é fazer com que o mundo veja a união em nós, a Bíblia diz ali em João, perfeitos na unidade, afim que o mundo veja Deus em nós, veja Cristo em nós, e é esse o nosso propósito, agora nós saímos, esse cartaz aqui ó, vai na frente, os músicos vão estar tocando, e o povo de fora, vai ver essa união aqui, e eles vão guardar as palavras que nós estamos louvando o Senhor, aleluia, Deus falou para Moisés assim, fala para o povo que marche, o povo estava murmurando, o povo estava reclamando, mas Deus falou com ele, fala para o povo que marcha, aleluia, eu sinto graça de Deus aqui, e quando o povo saiu marchando, aí Deus falou assim, Moisés, você toca a vara, porque eu vou abrir o mar, aleluia, êxodo 14, olha aqui irmãos, enquanto nós estamos marchando, enquanto nós estamos fazendo esse ato de fé aqui ó, eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui, pastor Canela, pastora Marina, pastor Valentino, todos os líderes que estão aqui, cada um de vocês que estão aqui, sabe por que? A igreja vive, é a igreja que tem obras, a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, e nós estamos aqui mostrando para o mundo, a fé que nós temos no Senhor, aleluia, nós vamos marchar, e o mar vai se abrir, eu não sei o que você está precisando que atravessa, mas eu sei que o Deus da nossa vida está abrindo o mar vermelho, aleluia, e nós vamos ter muitas vitórias para contar, aleluia, vamos levantar nossas mãos, eu convido o pastor Canela, a pastora Marina, a pastora Marina, nós louvamos a Deus por esses homens de Deus, o pastor Ueto foi o primeiro, também está chegando aqui, e vamos levantar nossas mãos, e vamos orar, agradecendo a Deus, por esse movimento, que é para a glória dele, aleluia, e ele vai enviar almas, e vocês vão ver os frutos, eu vou ver, nós veremos o fruto, em nome de Jesus, aleluia, pastor Canela, pode fazer uma oração, glória a Deus, amém? Aleluia, Deus, amém, partiu na pregueira, aleluia, dia um dia de vitória, digo sempre com isso, ok? Realmente, com esse ato, está vendo a porta espiritual, sim em Switzer, sim aqui em Itália, aleluia, Padre eterno, aleluia, nós glorificamos em teu nome, adoramos em teu nome, e a glória é em teu nome, Deus te ha dado a força, a vitória, a possibilidade de venire aqui, estar aqui, te dará em seu momento maravilhoso, nós encaminharemos o percurso a te dar, mas não pela nossa glória, não pelo nosso nome, mas pelo teu nome, perteu a peredição, onde encontro, onde parola, onde momento em que o Senhor procura te permerar, e que lhe dá alguma coisa, e onde momento em que o Senhor iremos qualquer volantil, Padre, mas principalmente, para a nossa vida, para a testemuniança, perteu a peredição, pela tua misericórdia, é porque nós te queremos Deus, e nos agradecemos em nome de Cristo Jesus, amém, amém, glória a Deus, a Sra. Bárbara vai estar distribuindo os volantilos para quem precisa, e as letras das músicas, para quem não conhece, todos já pegaram as letras, amém, nós vamos sair agora, porque o tema hoje, da nossa marcha, é venha o seu reino, o reino de Deus é justiça, bondade, misericórdia, então quando o reino de Deus, que é Jesus, é conosco, e Ele está conosco, algo novo acontece, aleluia, nós vamos sair cantando essa música do início, e o Padre, venha o teu reino, aleluia, e o Padre, venha o teu reino, que é o teu reino, que é o teu reino, Que venga o regno e a tua voluntad 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 E a tua voluntad Amém? E a tua voluntad Que venga o regno e a tua voluntad 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 É nosso dia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A pastora Vestida de maestras Glória a Jesus Na terra gloriosa Na terra gloriosa Que lute em torno a lei A voz sua A sentrai E Deus a manifestar E a manifestar Eu grande Eu Canta que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Canta que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Canta que Deus te abençoe. Canta que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Canta que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia! Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tu sei la força, la devolenza, tu sei la esperança, nel cuore mio. Tu sei la certeza, no mundo que é senza, tu sei mio Dio, tu duvido.